A comunidade artística limiana encerrou o ano com o festival de bandas Mau Mau Maria, um nome sonante que já promete ficar no ouvido. A causa da produtora que chama-se Bad Bad Mary, tradução literal Mau Mau Maria, é um nome que fica no ouvido e é um nome sonante que vai para os patamares nacionais daqui a uns anos. O objetivo da produtora é ajudar as bandas de Ponte Lima, e não só, a mostrarem o seu trabalho, num projeto que poderá resultar num intercâmbio cultural. Criar isto para ajudar tantas bandas de cá como as de fora, que é para trazer cá e fazer o intercâmbio, como o Carlos estava a dizer, isto é essencial, sobretudo nos tempos de hoje, cada vez há mais oferta, menos procura, todos os concertos que vamos a dizer são sempre das mesmas bandas, são sempre as mesmas a tocar, as condições também cada vez estão piores e nós tentámos jogar com isso tudo, tentar fazer uma espécie de um festival, quer dizer, esta foi a primeira iniciativa para tentar apoiar as bandas e tentámos fazer uma espécie de um festival low cost, tanto para o público como para as bandas. E pular adesão à primeira edição do festival, o sucesso parece já estar garantido. Os objetivos foram atingidos para a primeira noite, nunca pensámos ter tanta gente, espero que hoje também corra no mesmo sentido. é ver se dá para realizar mais coisas durante o ano, os fundos que vamos ganhar agora com essa iniciativa, realizar mais coisas durante o ano, para Ponte Lima e para o povo de Ponte Lima e para as bandas de fora. Estamos a conseguir, tanto eu como o Carlos, realizar esse objetivo, prova disso foi ontem que foi um sucesso, acho eu, não se vê se para todas as nossas expectativas. Durante dois dias foram várias as bandas que passaram pela sede da comunidade artística limiana, mostrando sons que prometem voltar em breve.